Marcelo Dargan, esteve em São José do Rio Preto. Calorão? Nossa! Calorão? É quente, é uma terra quente. Quente é o meu coração, ali fica o inferno. De verdade é quente, muito quente. É um calor, menina. Que a gente nunca sentiu na vida, né? É uma coisa impressionante, você tá dentro de uma sauna constante. E o bom é que o povo é tão quente quanto a cidade. Caloroso. Caloroso. É, é verdade. Gente bacana, feliz, mas a cidade é quente. É quente. E na quarta-feira deu uma chuvarada, pesada assim, caiu uma chuva. Eu conheço a chuva do Rio Preto. E a gente saiu assim, tudo pra jantar, bermudinha, chinelo, aquele calor. Calor. E aí, deu uma esfriadinha e a gente ficou com frio. Mas tava tipo 28 graus. Viraram rio pretense. A gente se acostumou com o calor, mas é maravilhosa a cidade, né? É linda, 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 linda. De um lugar muito bonito que você vê. É. Cidade linda, as pessoas incríveis. Tirando o calorão, que é realmente um calorão. Pra quem não tá acostumado, é um baque, mas a gente se acostuma lá. É um baque, mas a gente se acostuma, é verdade. Mas é muito divertido. Que legal. Porque a gente tava falando de lavar a roupa, né? Você tira a roupa da máquina seca já, né? Já. Não precisa de secadora. Do caminho da máquina até o varal secou. 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 É uma loucura. Mas eu adorei. Adorei. Vamos fazer lembrança de maternidade. Exatamente. Porque assim, tem várias pessoas, tinham muitas grávidas lá em Rio Preto. Ah, é? Muitas grávidas. E aí, a gente tava conversando, o que vai fazer, né? Ficou meio assim, vamos fazer uma lembrancinha de maternidade. Porque é uma coisa que tem que ser rápida, tem que ser fácil e tem que ser barata, né? Porque normalmente as pessoas fazem muitas. E a gente já gastou muito, né? Nossa senhora, né? O choval do bebê, o parto. Tudo, tudo. Tudo é bem caro. Um copinho americano, que pode ser também aqueles potinhos de papinha, qualquer copinho assim que seja fácil, pra pessoa poder reutilizar depois também. Não ser pra jogar fora, né? Aí o que eu fiz? Limpei bem, lavei bem, higienizei com álcool, peguei bala de goma. Hum, gostoso. Que sempre é gostoso. Aí põe a balinha que quiser também, né? E aí coloquei um filme plástico em cima, pra proteger. Normal. Aí o que eu fiz? Eu peguei juta. Só que aí sim, eu fiz uma opção por não fazer a lembrança de maternidade com carinha de belezinho. Sim. Pra fazer uma coisa diferente. Isso é batido, é. Fazer uma coisa com mais o clima de quem tá fazendo. Então você pode usar a juta de uma cor diferente, o tecido diferente, fica à vontade, a gosto do cliente, certo? Uma prima, a juta cor é rosa. A juta tem que tomar cuidado quando a gente vai cortar, porque ela vai desfiando. E aí desperdiça material, né? Desperdiça material. Então corta e não fica manuseando muito. Já corta no tamanho certo e aproveita esse fio que tá aqui pra ser a tua guia, pra ela não ficar torta. Agora é o seguinte, eu vou fazer aqui com cola quente, mas a minha sugestão pra pessoa em casa, trabalhar com cola de silicone ou com cola branca. Porque a cola quente, ela deixa os fiapinhos, pode ficar um acabamento mais grosseiro. A cola de silicone não vai deixar isso. Nem a branca. Nem a branca, tá? Mas precisa ter paciência, tá? Porque elas demoram um pouquinho pra secar. Aí eu vou passar a cola quente no corpo do copo, já pronto pra fazer o trabalho, tá? Porque eu não quero correr o risco de depois, na hora que eu colocar as balinhas, estragar alguma coisa. Então eu já vou fazer isso. Ah, tá. Então eu já deixo ele pronto, tá? Eu tô acompanhando ali. Ah, isso. Dá pra gente ver direitinho. Pelo corpo do copo, eu venho aqui e fecho aqui. O que eu vou usar como guia? Essa... Esse gargalhinho do copo aqui. Perfeito. Quando chegar aqui no finalzinho, eu viro aqui a juta, faço uma dobrinha e faço a colagem aqui pra ele poder ficar bem acabado, tá? Faço aqui pra ele fazer uma barrinha. Certo? Acabamento bonitinho, né? Pra ficar correto, né? Até porque se a pessoa quiser vender isso, que é uma opção boa também, né? Porque esse copinho custa 60 centavos nos mercados daqueles que a gente conhece, né? O pacote de bala custa 7 reais nesses atacadistas. Se você enche 10 copinhos. Tá. A juta também é baratinha. A juta também é barata. O tecido é retalhinho. Peguei um tecido aqui floral, tá? Dobrei aqui pra fazer uma viradinha bonitinha, passei a ferro. E aí aqui, de onde eu parti com a... Ai, que encargo. Em cima da juta, eu venho e coloco o tecido aqui. Você precisa ir embora hoje ou você pode ficar? Hoje eu preciso ir embora. Amanhã eu tenho uma reunião com 120 professoras que vão me ajudar no curso do dia 23 de novembro. Ah, tá. Que pena. E nós estamos arrumando o salão para essa reunião das 10 da manhã amanhã. Então vai ser... Tudo caprichado, hein? Tem que ser, né? Tem que ser. Tudo que o Daniel faz é caprichado. Aliás, hoje as pessoas já podem ligar, né? Depois eu vou passar o telefone. As pessoas, finalmente, elas podem ligar. 0800-643-0214. Mas a gente vai passar de novo. É. Hoje pode ligar até as 6 da tarde. Se não conseguir hoje, pode ligar na segunda-feira, tá? Não, liga já. Liga agora. Esperar até segunda. Vai ter muita gente, né? Vai que não consegue. Então, é. Eu não ia esperar até segunda. Não aguento. Eu ia ligar. Vai se dar. Para garantir. Exato. Aí, ó. Coloquei aqui, ó. Olha como fica já um tchutchuquinho assim. Fica mesmo. Né? Aí. Ai, já tá lindo. Para ficar mais tchutchuco ainda, eu peguei uma fita de cetim que corna com os dois, né? E dá um acabamento, né? E dá um acabamento legal. E também, assim, a maternidade, ela dá uma história de brilho, assim, um brilho de cetim. Combina muito com a coisa da maternidade, né? Então, eu vou fazer aqui com a fita a mesma coisa. Faço a viradinha. É maternidade, mas pode ser aniversário de criança. Pode ser 15 anos. Pode ser. Pode ser o seu aniversário, se você quiser. E tá tranquilo. Natal. Natal. Pode ser o que você quiser. Aqui, eu vou deixar só a fita aqui, encerrando, sem colocar nada. Eu recortei um círculo com a tchutchinha de picote. Tá. Aqui. De picote. Com a tchutchinha de picote, por quê? Para não desfiar o tecido, não precisa ficar fazendo vira, não, 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 né? É um tecido de algodão normal. Eu vou colocar, como eu já coloquei aqui o plástico, eu vou posicionar aqui e vou ajeitar isso para poder fazer esse acabamento. Ah, vai colar? Só que eu vou colocar só em alguns pontinhos para poder prender com a fita, para ficar fácil de tirar depois, né? Me deixa seguro e também me deixa com facilidade para tirar na hora que eu precisar. E eu estou colando no copo, tá? Não vai colar no filme plástico, senão ele não vai. Sim. Né? Fiz aqui, ó. No vidro. Já ficou meio que um potinho de geleia. Exato. Né? Olha que bonitinho. Ah, eu venho aqui. Agora eu pedi para você segurar assim com a mão aqui. Ah, em cima? Tá. É, só para poder fazer isso aqui e dar um nozinho aqui, ó. Eu acho que a fita de cetim dá uma sofisticada. Dá, dá outra história. Olha, aí você pode deixar assim, só puxar aqui bonitinho para acertar tudo, né? Olha que belezinha. Só deixar o nozinho aqui ou fazer o seguinte, fazer um lacinho falso para poder segurar isso. Deixa eu ver como é que está? Deixa eu virar para mim. Aqui. Ai, que bonitinho. Já está bonitinho. Já está bonitinho assim. Mas se você quiser, você pode fazer um lacinho falso só para fazer o acabamento. Que nem nos que eu fiz ali. Eles estão todos com o lacinho falso em cima. Que é só fazer um lacinho e colar aqui em cima. É bem fácil. Pera, põe de novo, por favor. Vamos lá. Tá. Tá? Agora, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho verde e tenho rosa aqui. Eu posso pegar tanto papel rosa quanto papel verde e recortar realmente uma etiquetinha para poder fazer o nome e a data do nascimento da criança. Ô, Dega, eu nunca te perguntei. Você faz encomenda? Não. O meu trabalho é sempre ensinar. Você é professor. É, só ensinar as pessoas a elas ganharem dinheiro. A elas aceitarem as encomendas. Entendeu? Isso é uma... Desde o começo, lá, 30 anos atrás... Foi o seu propósito. Nunca quis assim... Já me falaram, por que você não faz loja? Por que você não vende produtos? Nunca foi um objetivo meu de... Você quer ensinar? É, eu gosto de passar ideia e a pessoa faz, ela ganha dinheiro. Entendeu? De repente, eu seria um concorrente do meu aluno. Sim, sim, sim. Então, mas é um objetivo de vida mesmo, né? Ó, com as colinhas quentes, você põe aqui o nome da criança e a data de nascimento e aí tá pronto. Mais fácil que isso... Que encanto! Só se você ganhar, né? E criativo, diferente. Facinho. E aí, você vê, olha, os tecidos que eu usei ali... Aí, um mais lindo que o outro. As juntas coloridas. Você viu que eu fiz em tempo real aqui, eu não fiz passo a passo, tá vendo? É verdade, é verdade. Ó, com flamingo, com chevron, que são técnicas... Sorvetinho, laranjinha. Por que que precisa fazer com coisinhas de criança, aqueles desenhos de criança? Não precisa. E isso aqui, olha. Isso aí são enfeites de porta de maternidade. É no feltro? É no feltro, bordado. E aí tem o nome da pessoa. E aí são plaquinhas. Mas ao invés de ser aquela coisa tradicional, tem aquelas plaquinhas bordadas em cima do feltro e aí um papelão no meio ou um isoporzinho, alguma coisa ali pra poder manter. O papelão é legal porque dá um peso, né? E aí você põe uma fitinha pra poder colocar na porta. Vamos mostrar direitinho. Pra que que vai falar assim? É que tem uma aqui em especial. Mas eu posso mostrar um D? Pode, claro. Qual que você quer mostrar? Qual que você quiser. Não, bem-vindo, bem-vinda Larissa, bem-vinda Daniel ou João? Põe a Lisa, a Lisa tá bonitinha. Porque ele ficou... É diferente. É diferente. Né? Abra a boleta. Eu vou fechar ali. É uma coisa simples, é uma plaquinha. Mostra o lado atrás. Né? O papelão tá aqui no meio. Tá aí no meio. Que vai dar um peso legal. É baratíssimo de fazer isso, né? Tá lindo. Se a pessoa não tiver criança também, quiser ir pro aeroporto também, esperar a pessoa ficar segurando isso, bem-vinda Regina. O filho que volta do intercâmbio. Ele vai morrer de vergonha? Vai, mas quando crescer vai lembrar. Mas essa aqui é especial. É especial. Que lindo. É pra uma pessoa daqui do estúdio. Agora, adivinha quem é? Liz? É pra uma pessoa especial daqui. Eu acho que é a netinha dele. Neto de quem? Do Ivo? Julinho. A gente tem que combinar com os adversários. Ah, entendi. Ele tá vendo? A gente tá escondido. Mentira. Julinho. Ele não é envergonhado? Julinho. Ele é envergonhado? Ele é envergonhado. Vai até ele. Eu vou. Vai até ele. Eu vou levar pra ele. Mas onde que ele tá? Ali atrás da tapadeira. Ali atrás? Vai lá. Mas não pode, gente. Não pode se esconder. Que coisa feia. Ô, Julinho. O que que você tá fazendo? Ele foi embora. Fugiu. Corre atrás dele ou não? Corre? Não corre. Julinho, cadê você? Desapareceu. Tá aqui fora? Você as tuas crianças. Olha. Não. Tá ali? Não tá. Sumiu. Que vergonha. Ele se escondeu, né, gente? Não pode fazer isso, né? Pode passar a passo. Desapareceu, rapaz. Julinho. Sorveteu, como dizem lá em preto. Sorveteu. Desmanchou. Julinho desapareceu de vergonha. É a netinha dele? É. Ah, mas ela, olha. É pra ele colocar lá. Que canto. E que fineza sua, Darga. Imagina. Como é que você fez? Isso aqui, esses recortes já são prontos. Essas borboletinhas. Tá. Eu fico brincando de falar errado, braboleta. As borboletas são recortadas. Já você compra prontinho isso. A letra eu recortei no feltro e fiz com ponto de alinhavo recheado com fibra sintética. Simples. E aí é um recorte de MDF, mas pode ser papelão, pode ser a caixa da pizza. Ah, esse daqui pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa resistente. Resistente, que tem um peso, lógico, que vai ficar na porta, né, pra não cair. Gente, que coisa linda. Já nasceu ou vai nascer? Já nasceu. Já nasceu ali? Chama Liz? Chama Liz. Que lindo. Lindo nome e linda... O lindo enfeite, Darga. Pra deixar lá na porta. Maravilhoso. E aí, isso aqui, pra você comer as bolinhas de goma. Coisa foda, adorei. Gente, o telefone pra você ligar agora. Eu tenho um VT pra você. Eu tenho um vídeo pra te mostrar. Vamos ver o vídeo, então. Pode mostrar? Vamos ver o vídeo. Uai, pode. Vamos lá. Regina, estamos aqui em São José do Rio Preto. Todo mundo te quer. Todo mundo quer dar um beijo pra você. E a gente deve fazer uma verdade com vocês. Vamos lá. Um, dois, e... Gente... Regina, 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 Regina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a turminha. A turminha. A turminha da pessoa está aqui. Vai dar um beijão pra você. Feliz tudo. E a pantera de respeito do organismo. Né, gente? Eita, mulherada de Rio Preto. Ai, gente, boa pra caramba. Foi muito legal. O pessoal muito lindo. Todo mundo fala com esse meu sotaque, não é? É verdade. Faz um verdinho, pôr vermelhinho. Mas eu tô louco, porque eu voltei de lá muito feliz, assim, no último curso. Ah, obrigada, meninas. Foi demais, gente. Muito obrigada. Muito obrigada ao pessoal de Rio Preto. Eu falei pra elas assistirem hoje, que eu ia estar com eles aqui falando de você. Todo o meu carinho e minha gratidão por vocês. Pessoal maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Um beijo pra todo mundo. Obrigado por esses dois dias aí. Foi incrível. Dia 23, o encontro é aqui em São Paulo. Você pode ligar hoje até às 6 horas da tarde ou segunda-feira. Quem aguenta esperar segunda-feira? Liga agora, 0800-643-0214. 0800-643-0214. Já começa a seguir o Dargan nas redes sociais. YouTube é Marcelo Dargan. No Instagram é Marcelo Dargan. Dargan, D-A-R-G-H-A-N de navio. O que vai acontecer dia 23? Então, comemoração dos meus 30 anos de carreira. 30 anos nesse mercado maluco que é o artesanato. Quando eu comecei no deserto... Que você é um desbravador. Modestamente. Mas é verdade? É. É verdade. Quando eu comecei era um deserto, não tinha nada, né? Então, foi muito legal ter podido plantar coisas, aguar coisas pra poder crescer. E foi muito bacana. Então, vai ser a comemoração dos 30 anos. Vai ter pessoas muito queridas lá junto com a gente. Regina já tá convidada. Vai, pessoal, todo da Gazeta tá convidado. Eu sei que vocês têm gravação aqui, mas sei também que vocês vão correr pra lá depois. Porque vai ser... E é um curso pra 2.500 pessoas ao mesmo tempo. É um show. É de graça. É um show. É de graça. E a gente vai fazer isso em benefício do GRAAC. A gente vai pedir uma doação pro GRAAC, que não é obrigatória também. Se a pessoa não quiser doar, vai participar do mesmo jeito. Tá. Mas é um curso que você vai participar de graça, vai receber material. E se quiser, e se puder, faz uma doação pro GRAAC. Mas é uma doação em dinheiro, roupa... Não, não, não. É um brinquedo. É um brinquedo. É um brinquedo. Desculpa. É um brinquedo. Eu tô até pensando em dividir um pouco as doações com a Casa 1 também. Pra pedir alimentos pra Casa 1. Ah, muito legal, hein. Que também é bacana. Muito legal. Que eu acho que vale a pena. Mas vai ter muita surpresa. O que eu posso dizer é que vai ter muita surpresa bacana. Começa a que horas, já 23? Começa a 1 da tarde e vai até a 5. E tem um detalhe técnico que as pessoas não estão acostumadas. Qual? Eu sou pontual. É boa. Bem lembrado. Uma hora da tarde a gente começa. É uma hora da tarde. Então chegue antes. Meio de 15, 20 de meia. Vai ser uma diversão. Vai ser um babado. E é só um, hein. É. E nessa data tão especial pro nosso Dargan. 0800-643-0214. A gente não pode esquecer de agradecer a Ione. Ione Borges, muito obrigado sempre. A minha madrinha na televisão foi ela que me recebeu pela primeira vez. A Ione, é. E que foi super carinhosa comigo e me ensinou muita coisa. Então, Ione sempre no meu coração. Que data maravilhosa, Dargan. Muito obrigado. Parabéns, viu? Bom trabalho e nos vemos muito. Muito obrigado. Obrigado pelo convite pra comem, mas infelizmente hoje não vai ser possível. Tá. Entrega pro Julinho. Entrega. Entrega pro Julinho. Eu que sou de Rio Preto, mas o Caipirão é o Julinho.